Eu hoje quero falar-vos da importância do turismo, quer em termos nacionais, mas mais em concreto em termos locais. E como é que cada um dos vizienses, os de Viseu, o Conselho, mas os vizienses distritos, os vizienses regiões, se quiserem os beirões, podem ser os primeiros agentes de viagens, os agentes promotores do turismo da nossa região. Para isso temos que ser ultra-beirões, temos que ser fanáticos vizienses ou fanáticos de beirões, ou seja, precisamos gostar muito da nossa terra, precisamos gostar muito das nossas tradições, da nossa forma de vida. E eu queria dar os parabéns à Viseunal porque tem sido um ultra-beirão, porque tem no seu repertório um conjunto de festas, de património, tem programas onde nós podemos conhecer melhor a nossa região e tem dado a conhecer alguns segredos bem guardados que são os tais turísticos muito importantes. E eu digo isto porquê? Nós temos no turismo a locomotiva da economia portuguesa. Se há redução do desemprego, o turismo é o maior empregador, dizem os dados do Instituto Nacional de Estatística. Se há crescimento económico, o turismo vale 10% do PIB. O turismo tem 20 milhões de dormidas, estou a falar de dados de 2017, 160 milhões de receitas. O rendimento por quarto e por turista tem aumentado, o REVPAR, e portanto o turismo é de facto bom para a economia. Mas tem sinais preocupantes, ou seja, este ano, vamos ver como é que termina, há uma ligeira redução de turistas. Tem a ver com o quê? Tem a ver que nós, obviamente, para além da nossa qualidade, eu costumo dizer que Portugal é como o Brasil, é bonito por natureza e abençoado por Deus, mas beneficiou das primaveras árabes. Temos quase 10 anos de primaveras árabes, que estão agora a recuperar. A Turquia recuperou praticamente o triplo do turismo em relação a Portugal. Os países mais receptores de turismo estão a recuperar e temos ainda o Brexit. Portanto, nós temos aqui um desafio. Por isso é que eu acho que é a altura ideal para nós conseguirmos agarrar com duas mãos esta oportunidade que nos calhou, quer por mérito e por qualidade do país, mas também por azar de outros países, mas isso é a vida. E a nossa região tem um problema. O turismo interno, ou seja, os portugueses que circulam, aumentou 4%. Mas Viseu tem, por média, apenas uma noite de estadia. Ou seja, as pessoas não vêm para a região, passam pela região, ou pelo menos ficam pouco na região. E é preciso acrescentar isso. E nós temos tudo. Nós temos das logo no enoturismo. Se há setor onde se fez muito investimento, nós hoje temos na região, quer no Douro, quer no Dão, porque nós temos estas duas regiões. Ainda temos o Vale Encantado de Otávora com a Morganheira e com as Terras do Demos, ou seja, com os nossos espumantes. Temos os maiores investimentos que são feitos. Temos adegas com grande beleza arquitetónica, muito preparadas para no turismo e temos muita qualidade do vinho. Temos na gastronomia, talvez, a Viseu e a região de Viseu e o do interior, sempre foi conhecida por comer bem. Mas nós tínhamos de facto pratos icónicos, como eram o coelho três dias antes da morte, o bacalhau podre na adega, o arroz de carqueja. Temos muita qualidade. Temos os cabritos, desde o caramulo, a grelheira, ou o cabritinho à moda de armamar. Temos, de facto, muita gastronomia típica que podemos aproveitar. E ela é património cultural. E por isso, se nós não promovermos e também não consumirmos, acabamos por deixar fugir esse património cultural. Cada vez que fecha um restaurante com estes pratos típicos que eu falo, estamos a perder cultura, estamos a ter património cultural. Tem a paisagem, que é belíssima, tem o seu património, e no património tem, o Viseu e o Nal tem dado provas disso, mas temos o primeiro ministério da Ordem de Sister, São João de Tarouca ou de Salzedas. Temos também turismo religioso, e eu lembro que temos a Nossa Senhora da Lapa fez 520 anos. Estamos a falar do primeiro santuário mariano, rivalizava com o Centeado de Compostela. É, a par do Douro Património Mundial, a maior atração turística da nossa região. E eu lamento que nos 520 anos pouca gente deu conta que nós temos o primeiro daqueles que são os grandes santuários, muito antes de Fátima. Ainda por cima pode beneficiar com Fátima, que é o primeiro no mundo e que está aqui tão perto. Lembrar só que a Lapa no Brasil, em Rio de Janeiro, tem origem na Lapa de Serrancelho. A Lapa do Porto e a Lapa de Lisboa, os bairros da Lapa, têm origem em Serrancelho. Dizem que até a Nossa Senhora de Fátima é uma réplica da Nossa Senhora da Lapa. E portanto nós temos aqui um património enorme para explorar e que pode também ser muito interessante. Depois temos aquilo que são as nossas festas, ou rumaria se quisermos. E nas rumarias nós temos desde a Senhora dos Remédios, como outras rumarias, mas essa é a principal. E temos também as festas que são a festa da castanha, a festa do pinhão. Eu aqui o único conselho que eu daria é que nós podemos ter muitas festas, mas temos que criar marca numa festa. Nós temos uma, que é a Feira de São Mateus, que cria marca. Mas nós temos que criar marcas, nós temos que ter um Vilar de Mouros. Para quê? Para que podermos ter uma festa, não importa aonde, que atraia grandes massas, para depois poderem ficar por cá e circular. Nós temos pequenas festas, temos apenas uma que se destaca e precisamos fazer, talvez, um alerta às autarquias. Qualidade não é quantidade, às vezes é bom pensar nisso. E temos, de facto, no fundo aqui a galinha dos ovos de ouro. E é muito simples. Já cá está tudo. Só temos que proteger. E temos que ser nós os primeiros a valorizar aquilo que é nosso, a consumir aquilo que é nosso. Eu, por exemplo, não entro em nenhum restaurante em Lisboa que não tenha vinho de dodão, é uma regra básica, para além de fazer promoções de produtos. E acho que cada um de nós pode fazer isso. Tenho falado, por exemplo, na Marrem, pergunto-me onde é, de que é em Tarouca. Falo na Lapantana, dizem o que é que é uma espécie de chanfana, mas é em Mortágua. Nós temos na nossa região produtos. Não somos, é um destino turístico. Já temos o produto, falta transformar um destino. E isso permitia não só ocupar a nossa zona agrária, ou seja, ocupar a torrente. Porquê? Porque tínhamos que produzir produtos. Se os consomem, é bem mais fácil produzir. E nós já temos, vamos entrar numa época da festa da maçã, quer no Douro, na Armamarta, Boasso, Moimenta, capital da maçã, quer em Bravos Mofa, única do mundo, portanto, já o a cultivamos, já cultivamos o vinho, podemos ir para os frescos, podemos ir para, inclusivamente, para aquilo que são os produtos da terra, a agricultura não só de subsistência, mas virada para o turismo. Portanto, com isso conseguimos criar riqueza, criar emprego, ocupar o território, promover e, ouvindo gente, também promovemos e potenciamos o património, recuperamos o património, recuperamos a nossa zona histórica e, portanto, é win-win esta relação entre turismo e economia. É evidente que precisamos de indústria, não é disto que estou a falar hoje, estou a falar só deste setor de serviços, onde é preciso gostar e ter orgulho, para servir à mesa e muita gente tem dito, bom, o turismo são os empregados dos outros. Não, o turismo é nós gostarmos da nossa região, recebemos os outros com simpatia, mostrarmos aos outros a nossa cultura, servi-los com simpatia, que sabemos, com educação, mas com um propósito, sacar-lhes o dinheiro. É isso que faz sentido no turismo, peço desculpa pela bujeirícia, para ver se percebem. E, portanto, são esta alerta para que todos, e é não só chamarmos a atenção que o turismo é, no mundo, a indústria que mais emprega a gente, porque o turismo é desde o processionista, ou taxista, ou empregado de mesa, ou agente de viagens, ou aquele que faz desporto da natureza, aquele que faz desporto radical. Portanto, é uma indústria enorme de serviços e, portanto, a nossa região, antes de, até que estamos a discutir o orçamento, antes que se queixe, antes que reivindique, tem, dentro de casa, olhando pela janela, esta mina, esta galinha dos ovos dores, que precisa de ser protegida e, no fundo, o desafio é o que é que nós podemos fazer mais, como é que nós podemos proteger aqueles que estão a investir na hotelaria, que estão a investir no turismo, que estão a investir na gastronomia, que estão a fazer o seu papel, como é que nós podemos ajudar todos esses, trazendo cada vez mais gente, trazendo cada vez mais clientes, aumentando esse rendimento. É o desafio que fica, fica também o pedido para fazerem críticas, este é um espaço de liberdade, o Visa Now é um espaço de liberdade, portanto, deem sugestões, concordem, discordem, critiquem. Muito obrigado, cá estarei, até à próxima.